O avô trouxe a saudade, embrulhada num abraço A avó trouxe presentes, enfeitados com um laço Quem trouxe, quem trouxe, foi o pico doce Quem trouxe, quem trouxe, foi o pico doce A tia trouxe os primos, os primos a alegria Que enche a casa inteira de calor e de magia Quem trouxe, quem trouxe, quem trouxe, foi o pico doce Quem trouxe, quem trouxe, quem trouxe, foi o pico doce E as iguarias que dão à mesa aquela cor tão portuguesa Quem trouxe, quem trouxe, quem trouxe, quem trouxe, quem trouxe Quem trouxe, 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 quem trouxe Obrigado.